Olá pessoal, aqui quem fala é a Tetel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma história vai começar, mas antes disso não esqueça de fazer sua inscrição no canal, dar seu like e compartilhar com os amigos. Agora vem comigo conhecer a história, o sapo no inverno. Certa manhã, quando acordou, o sapo percebeu logo que o mundo estava diferente. Alguma coisa tinha mudado. Foi à janela e ficou espantado ao ver que estava tudo completamente branco. Correu lá para fora confuso. Havia neve por todo lado. Escorregava debaixo dos pés. De repente, ele sentiu-se a cair para trás. Pela encosta abaixo, para dentro do rio. Mas o rio estava gelado e o sapo ficou estatelado em cima do gelo frio e duro. Não há água. Não vou poder lavar-me. Pensou ele, chocado. A tremer de frio, sentou-se na margem. Então apareceu a pata. Olá, sapo. Disse ela. Que tempo magnífico. Vês patinar? Não, não estou gelado. Respondeu o sapo. Mas patinar faz-te bem. Disse a pata. Eu ensino-te. A pata deu ao sapo os patinhos e o cachecol. Empurrou-o e ele deslizou rapidamente pelo gelo. Mas por pouco tempo. Caiu logo. Não estás a gostar? Perguntou a pata. Mas o sapo estava a bater o dente e quase congelado. Não tens um casaco de penas quentinho. Mas eu sou só um sapo pelado. Disse ele. Tens razão. Disse a pata. É melhor ficares com o meu cachecol. Eu tenho de me ir embora. Depois apareceu o porco com cesto de lenha às costas. Não estás gelado, porco? Perguntou o sapo. Gelado? Disse o porco. Não. Eu estou a apreciar o ar fresco e saudável. O inverno é a estação mais bonita de todas. Tu tens uma bela camada de gordura para te manter quente. Mas e eu? Que é que eu tenho? Pobre sapo. Pensou o porco. Quem me dera poder ajudá-lo. Um, dois. Um, dois. Apareceu a lebre. Andava a correr na neve. Viva! Gritou ela alegremente. O desporto da saúde. Viva o desporto. Por que não vês também, sapo? Manter a forma é divertido. Estou gelado. Disse o sapo. E o tens um pelo quentinho. Mas eu não tenho nada. E foi para casa tudo triste. No dia seguinte, os amigos convidaram-no para uma batalha de bolas de neve. Mas o sapo não conseguia achar graça. Estou gelado. Murmurou ele. Estou apenas um sapo pelado. E arrastou-se tristemente para casa. Deixou-se estar ao pé da salamandra todo o dia. A sonhar com a primavera e o verão. Queimou a lenha todinha até o último cavaco. Quando o lume se apagou, foi lá fora apanhar mais lenha. Mas com a neve não conseguia encontrar nenhuma. Andou, andou até que se perdeu. Estava tudo branco. Esgotado deitou-se na neve. Um sapo pelado. E foi ali que os amigos o encontraram. Estou gelado. Murmurou o sapo. Vamos. Disse a lebre. Com todo o cuidado, levaram-no para casa e meteram-no na cama. A lebre foi apanhar lenha e acendeu o lume. O porco fez uma rica sopinha. Enquanto a pata fazia companhia ao sapo. À noite, todos escutavam a lebre a ler belas histórias acerca da primavera e do verão. Entretanto, o porco ia fazendo uma bela camisola de malha de duas cores para o sapo. Ai, o inverno é maravilhoso quando podemos passá-lo na cama. E chegou o dia em que o sapo já estava suficientemente bem para se levantar. Sem pelo, nem gordura, nem penas, mas vestido com a camisola nova. Deu os primeiros passos na neve. Então? Perguntou a lebre com curiosidade. Estou bem. Respondeu o sapo corajosamente. E assim se passou o longo inverno. Mas uma manhã, quando abriu os olhos, o sapo notou logo que havia qualquer coisa diferente. Pela janela, jorrava uma luz brilhante. Saltou logo da cama e correu lá para fora. O mundo estava todo verdinho e o sol brilhava no céu. Bivora! Gritou ele. É bom ser um sapo. Que maravilha! Sinto os raios de som nas minhas costas. Os amigos ficaram contentes por ver o sapo tão animado. Que seria de nós sem o sapo? Riu-se a lebre. Nem consigo imaginar. Disse o porco. Não. Concordou a pata. A vida não seria a mesma coisa sem ele. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da história. Beijinhos e até a próxima!